Você quer perder peso? Ter uma vida mais saudável, poder usar aquela roupa bem justinha, ter uma vida sexual mais ativa e quem sabe usar aquele biquininho bem sensual na praia? É isso que você quer pra você? Então preste atenção, porque vai começar aqui no Brasil a campanha internacional para a perda de peso. Movimento realizado em vários países do mundo, liderado pelo Dr. Robert Ray, Dr. Ray. Rita, você está linda de morrer, magrinha, um estouro. E falando de magrinha, gente, essa é a razão que eu estou votando para o Brasil. Eu estou votando para o Brasil para divulgar a campanha internacional para a perda de peso. 30% ROVs. Por essa razão, estamos lançando a campanha internacional, a campanha internacional para a redução de peso. Gente, 61%, 61% dos americanos estão acima do peso. Hoje também é o problema do Brasil, do latim, do hispano. 100 milhões de brasileiros têm excesso de peso. É uma questão de saúde, né? Uma questão de saúde enorme, doença do coração, aumento do colesterol e a diabetes que está matando o mundo. É um problema enorme médico. Nossa, e isso é um problema, gente, porque até as coisas mais simples da vida acabam se tornando muito difíceis. Exatamente por essa razão que eu estou votando para o Brasil. E a chave é super simples. Três passinhos, gente. Primeiro, atividade física, alimentação balanceada, claro. Mas número três, TAC Gold todos os dias. TAC Gold todos os dias. Para você perder um pouquinho de peso e viver uma vida muito mais saudável. Gente, vocês viram que fácil? São apenas três passinhos. Primeiro, alimentação balanceada, atividade física. E o grande segredo, TAC Gold todos os dias. Como funciona o TAC Gold? Reduz a quantidade de gordura que o organismo absorve da alimentação, gente. Vou mostrar. Eu tenho 50 anos de quase 50 anos de idade. E sabe que a última vez que eu estava no Brasil, eu aprendi sobre TAC Gold. É simplesmente fantástico, mas tem que tomar todos os dias. Gente, vocês viram, TAC Gold todos os dias. Aqueles dois passinhos mais o TAC Gold se faz bem para o Dr. Ray, que está com esse corpinho. 50 anos, Dr. Ray. Com certeza vai fazer bem para você também. E é por isso que você tem que ligar agora para a Polishop e adquirir o seu TAC Gold. Incrível, incrível. E funciona muito bem. Eu corro muito em parque. Esse exercício, ele é fundamental. Junto com a sua dieta. E auxiliado com o TAC Gold, você está vendo que você está reduzindo, você está perdendo peso. Eu pesava 78 quilos. Hoje, eu peso 61. Hoje, eu estou 100% feliz. E, Dr. Ray, como é que funciona o TAC Gold? Ótima pergunta. Pergunta feita frequentemente pelos meus pacientes e nossos amigos em casa também. Como esse produto é fabuloso, é tão poderoso, eu não quero falar, 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 gente. Eu quero mostrar. Então, presta atenção. Primeiro, um frasco de água e óleo de cozinha, óleo normal. Coloco lá dentro. E nesse patinho aqui, eu vou colocar os comprimidos do TAC Gold, ok? Então, eu coloco aqui mesmo. E com essa maceta, eu vou macetar esse produto. Que, para mim, fica muito fácil, né? Como lutador de karatê. Assar! Quando está quase pozinho. Quase pozinho. Vou mostrar para vocês lá em casa. Está vendo? Pozinho. Eu vou colocar o pozinho do TAC Gold no óleo. Presta atenção, gente. Como funciona instantaneamente. Como cria uma bolinha de gel. Uma bolinha que envolve a gordura. Está prestando atenção? Linda, você também? Vamos lá. Então, coloca lá dentro. E olha, nem tem tempo de falar, porque funciona tão rápido. Bom. Eu estou impressionada. Olha como está funcionando. Incrível, gente. Então, o que é que está acontecendo? Olha lá. Olha lá. Está caindo lá no fundinho. Impressionante. Assim, as fibras, o TAC Gold, gente, são super densas. Super densas. Outra coisa, elas são superpoderosas. E o que acontece? Está vendo? Está vendo? Cria uma bolinha de gel. A bolinha envolve a gordura e depois é eliminada naturalmente. Gordura que você não absorve é gordura que não acumula. Por quê? Já expliquei, explique de novo. As fibras são superpoderosas. Pode absorver até 10 vezes. 10 vezes. Só prove peso em gordura. Então, Dr. Ray, as fibras normais que a gente tem nos alimentos absorvem apenas água e não gordura. É inteligente e também bonita. Só pode ser TAC Gold. Você quer perder peso? Quer usar roupas mais justas com mais confiança? Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 100 milhões de brasileiros precisam perder peso. E perder peso é mais fácil do que pode parecer. Este é o segredo da boa forma do Dr. Ray, que está no Brasil, divulgando sua campanha internacional para a perda de peso. Alimentação, balanceada, exercício físico e TAC Gold. TAC Gold, todos os dias. TAC Gold reage rapidamente com a gordura dos alimentos que você ingere, formando um gel que envolve essa gordura, eliminando-a naturalmente. Em um mês, TAC Gold absorve e elimina até 8.100 calorias de gordura ingerida. E gordura que você não absorve é gordura que você não acumula. Você sabe o que são 8.100 calorias de gordura? É a gordura contida em 33 lanches de 2 hambúrgueres, 45 fatias de pizza de mussarela ou 144 bombons. É muita gordura. Faça como o Dr. Ray, tenha uma alimentação balanceada, pratique uma atividade física e TAC Gold todos os dias. TAC Gold absorve parte da gordura que você ingere nas refeições, impedindo que ela se acumule no seu corpo. TAC Gold concentra fibras capazes de absorver até 10 vezes seu peso em gordura. Absorva e elimine até 8.100 calorias de gordura ingerida em apenas 30 dias com TAC Gold. As pessoas começaram a me olhar de forma diferente. Realmente, eu acho que eu me mostrei de forma diferente. Uma pessoa mais elegante, uma pessoa com melhor astral, com melhor autoestima. Eu perdi, na verdade, 12 quilos no total. O segredo, então, se resume em três passos. O primeiro é você ter uma alimentação saudável, auxiliar em exercícios físicos e, é claro, TAC Gold todo dia. E veja nessa animação como funciona TAC Gold. Quase todos os alimentos que a gente ingere têm uma certa quantidade de gordura. Aí é que entra o TAC Gold, que forma um gel que engulha quase toda a gordura ingerida e, depois, esse gel é eliminado naturalmente do organismo. E, como diz o Dr. Ray, gordura que você não absorve é gordura que você não acumula. E ligando agora para a Polishop, você adquire quatro frascos de TAC Gold, recebe o quinto de presente e mais de sete fômetros para acompanhar a sua evolução. Ligue agora para a Polishop e adquira já o seu. Amigos, é super simples. São seis comprimidos de TAC Gold por dia. E é super fácil de tomar, hein? São três comprimidos antes de cada refeição. Esses comprimidos absorvem e eliminam até 270 calorias ingeridas por dia. Até 270 calorias por dia. Vamos fazer uma matemática. 270 calorias por dia, vezes 30 dias. Duh! São 30 dias por mês. Vai dar um resultado incrível. Vamos fazer a matemática. 8.100 calorias de gordura por mês. 8.100 calorias por mês. Você quer realmente perder aquele peso? Você quer usar aquelas roupinhas mais justas? Talvez não tão justas como essa, né? Você quer usar aquelas roupinhas sensuais? Esqueça a cirurgia. É uma alternativa muito radical. Sabe o que você precisa? Alimentação saudável, exercícios físicos e TAC Gold todos os dias, gente. TAC Gold todos os dias. Assim, você vai finalmente perder aquele peso que tanto te incomoda. E para você entender melhor o que são as 8.100 calorias por mês que o TAC Gold absorve e elimina, dá uma olhada em tudo isso aqui. 8.100 calorias de gordura é gordura de 33 sanduíches, 45 fatias de pizza de mozzarella, 23 pacotinhos de batata frita ou 144 bombons. É muita gordura, não é, Dr. Ray? Quanta gordura! Por isso, gente, eu, como líder da campanha internacional para perda de peso, te imploro. Se lembre dos seus passinhos. Comidas balanceadas, exercício físico, TAC Gold, TAC Gold todos os dias. Peça agora seu TAC Gold. As três coisas que me ajudaram foram uma alimentação balanceada, a prática de atividade física, uma caminhada e TAC Gold todos os dias. Então, a partir do momento que eu tive uma alimentação mais saudável, a prática física e a utilização do TAC Gold diariamente, eu perdi 11 quilos no total. Eu me sinto a melhor pessoa do mundo. E ligando agora para a Polishop, você adquire quatro fracos de TAC Gold, recebe o quinto de presente e mais de sete pômetros para acompanhar a sua evolução. Ligue agora para a Polishop e adquira já o seu. E, Dr. Ray, como é que funciona o TAC Gold? Ótima pergunta. Pergunta feita frequentemente pelos meus pacientes e nossos amigos em casa também. Como esse produto é fabuloso, é tão poderoso, eu não quero falar, 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 gente. Eu quero mostrar. Então, presta atenção. Primeiro, um frasco de água e óleo de cozinha, óleo normal. Coloco lá dentro e nesse pratinho aqui eu vou colocar os comprimidos do TAC Gold, ok? Então, eu coloco aqui mesmo. E com essa maceta eu vou macetar esse produto. Que para mim fica muito fácil, né? Como lutador de Karatê. Quando está quase pozinho, quase pozinho. Vou mostrar para vocês lá em casa, tá vendo? Pozinho. Eu vou colocar o pozinho do TAC Gold no óleo. Presta atenção, gente. Como funciona instantaneamente. Como cria uma bolinha de gel, uma bolinha que envolve a gordura. Tá prestando atenção? Então, você também? Vamos lá. Então, coloca lá dentro e olha, nem tem tempo de falar, porque funciona tão rápido. Bom. Eu estou impressionada. Olha como está funcionando. Incrível, gente. Então, o que é que está acontecendo? Olha lá. Olha lá. Está caindo lá no fundinho. É impressionante. Assim. As fibras do TAC Gold, gente, são super densas. Super densas. Outra coisa. Elas são superpoderosas. E o que acontece? Está vendo? Está vendo? Cria uma bolinha de gel. A bolinha envolve a gordura e depois é eliminada naturalmente. Gordura que você não absorve é gordura que não acumula. Por quê? Já expliquei. Explico de novo. As fibras são superpoderosas. Pode absorver até 10 vezes. 10 vezes. Só próprio peso em gordura. Então, Dr. Ray, as fibras normais que a gente tem nos alimentos absorvem apenas água e não gordura. É inteligente e também bonita. Só pode ser TAC Gold. Você quer perder peso? Quer usar roupas mais justas com mais confiança? Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 100 milhões de brasileiros precisam perder peso. E perder peso é mais fácil do que pode parecer. Este é o segredo da boa forma do Dr. Ray que está no Brasil, divulgando sua campanha internacional para a perda de peso. Alimentação, balanceada, exercício físico e TAC Gold. Todos os dias. TAC Gold reage rapidamente com a gordura dos alimentos que você ingere, formando um gel que envolve essa gordura, eliminando-a naturalmente. Em um mês, TAC Gold absorve e elimina até 8.100 calorias de gordura ingerida. E gordura que você não absorve é gordura que você não acumula. Você sabe o que são 8.100 calorias de gordura? É a gordura contida em 33 lanches de 2 hambúrgueres, 45 fatias de pizza de mussarela ou 144 bombons. É muita gordura. Faça como o Dr. Ray. Tenha uma alimentação balanceada. Pratique uma atividade física e TAC Gold todos os dias. TAC Gold absorve parte da gordura que você ingere nas refeições, impedindo que ela se acumule no seu corpo. Os meus colegas que conviviam comigo antes, eles não acreditam. Tenho certeza que essa é você porque eu mudei 100%. TAC Gold concentra fibras capazes de absorver até 10 vezes seu peso em gordura. Absorva e elimine até 8.100 calorias de gordura ingerida em apenas 30 dias com TAC Gold. Ligue agora. Peça seu TAC Gold e receba 4 frascos de TAC Gold e mais um quinto frasco de presente para eliminar ainda mais gordura. Ganhe também este adipômetro para medir a gordura acumulada e acompanhar diariamente os resultados de TAC Gold no seu corpo. Esta é uma oferta exclusiva da Polishop.